Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 25 de maio, 6 de agosto, 18 de outubro, 30 de dezembro e 13 de março. Este anjo ajuda a ter consolação contra as adversidades ou injustiças. Favorece a longevidade, a preservação e a solidificação de bens materiais adquiridos por trabalho. Influencia nos estudos, principalmente da filosofia, misticismo ou religiões. Domina as mudanças. Quem nasce sob esta influência será iluminado pelo Espírito de Deus, terá solidez nos empreendimentos, destaque nos estudos e pesquisas das altas ciências esotéricas, em especial a Kabbalah e a Astrologia. Influente, confiável, não aprova a duplicidade de opinião ou a desonestidade. Transformará todos os sonhos e projetos em realizações, já que nada ultrapassam os limites de suas possibilidades. Avesso a futilidades, estará sempre de bem consigo mesmo. Não é interesseiro e só gosta de demonstrações de afeição quando percebe que são absolutamente sinceras. Seus romances serão afetuosos, pois se desenvolverão sem problemas ou pressões. Dedica grande atenção à família. Nunca deixa para outra pessoa uma tarefa inacabada, atingindo assim todos os objetivos com merecido sucesso. Sua saúde será favorecida, pois nunca cometerá excessos, entendendo que seu corpo é o templo de sua alma. Sua retaguarda estará bem protegida contra a instabilidade ou a incompreensão de seus atos. Poderá seguir em frente com confiança. Seu anjo da guarda estará sempre a seu lado. Profissionalmente, estará sempre assumindo novos cargos e recebendo cada vez mais tarefas, que sempre o tornarão mais feliz, pois assim obterá o reconhecimento dos superiores e remuneração à altura. Promessa de sucesso, principalmente no comércio. Que o anjo Aiel abençoe este dia. Eu sou Maltama. Que a paz seja convosco.